Olá, meus irmãos, minhas e mães, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de meditação para quaresma e flexão para quaresma. Hoje é o sétimo dia, né, do nosso... Hoje é o sétimo dia da quaresma. E o sétimo dia de reflexão e meditação para quaresma. Hoje, vamos juntos rezar. A TV Católica Oficial de Nossa Senhora da Presidência da Ação traz esse vídeo da quaresma. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Vamos dar início, traz-nos sobre nós o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, meu Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar. Pedir a intenção de nosso Senhor. Pedir a Deus ao autodomínio. Autodomínio. Pedir a Deus o autodomínio. Vamos pedir a Deus o autodomínio. Então, peça a Deus. Vamos juntos rezar. Pedir a Deus o autodomínio. Que Deus nos ajude. Que a gente seja santos. Que Deus nos ajude. Pedir a Deus o autodomínio. Que a gente faça a vontade de Jesus. A vontade de Deus. A vontade do Pai. Rezemos nesse dia. Vim. Vim. Divina vontade. Toma posse de mim. De novo. Vim. Vim. Divina vontade. Toma posse de mim. De novo. Vim. Divina vontade. Toma posse de mim. Vamos agora entrar no... No... Vamos agora entrar, né? Na meditação de hoje. De que modo Cristo sofreu todos os sofrimentos? Os sofrimentos humanos podem ser considerados a dupla luz. Primeiro, quando há espécie. E então não devia Cristo sofrer todos os sofrimentos, pois muitas espécies de sofrimentos são contrárias entre si. Tal a combustão pelo fogo e a subvenção na água. Mas agora, tratamos dos sofrimentos de proveniências estrisacas, estrisacas. Pois, os sofrimentos procedentes de causas externas, como as doenças do corpo, não devia ele sofrê-los, como dissemos. Mas, quando há o gênero, sofreu todos os sofrimentos humanos, o que é susceptível de triplice consideração? Primeiro, quando há os homens que lhe causaram sofrimentos, pois certos sofrimentos lhe foram infligidos. Pelos gentios e pelos judeus, por homens e por mulheres, como mostram as criadas acusadoras de pedras. Também recebeu os sofrimentos de princípios e de seus ministros. Salmo 2, versículo 1, por que razão se embravecerão as nações e os povos meditarão coisas vãs? Os reis da terra se suplevarão e os princípios se coligarão contra o Senhor de seu Cristo. Segundo, sofreu também de seus discípulos e conhecidos, como de Judas, que o tirou, e de Pedro, que o negou. Segundo, o mesmo se conclui relativamente àquilo em que o homem pode sofrer. Assim, sofreu nos seus amigos, que o abandonaram na sua reputação. Segundo, sofreu também de seus discípulos. 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 De seus discípulos. As princípulos. As princípulos. Nas mãos e nos pés. Pregação doslegas? dos cravos e na face, bovertadas e cúspis, e em todo o corpo, flagelações, sofreu também em todos os sentidos do corpo. No tato, quando flagelado e pregado com cravos, no grosso, no gosto, quando lhe deram beber, fiel e vinagre. No olfato, quando suspensou, no partípulo, num lugar feito pelos catáveres dos suplícitos, chamando Calvário. No ouvido, ferido pelas forciperações dos que plafemavam e faziam dele irrição. Na vista, ao ver a sua mãe e o seu discípulo, que amava, chorando. Quando há sofrência, um sofrimento mínimo de Cristo bastava para rimir o gênero humano de todos os pecados. Mas quando há confediência foi suficiente, que sofresse todos os gêneros de sofrimentos. Meus irmãos, minhas irmãs, rezemos, pedindo a graça de Deus pela oração do sétimo dia. Rezemos a oração. A oração. 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 necessária para enfrentar as tentações e a fraqueza diante de meus desafios diários, pela união contigo e pelos méritos de tua paixão. Amém. Vamos rezar essa oração? Vim, vim. Vem divina vontade, tome posse de mim. De novo, vem divina vontade, tome posse de mim. Reze várias vezes no dia. Na descrição vai estar essa oração. Então meus irmãos e mães Estamos mais um dia reunidos E nos vos adoramos Ó Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Emiste O mundo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Reze por mim Deus quiser rezar pelo Papa Francisco E presença em sonho da Sagrada Mãe de Deus Nossa Senhora Deus abençoe a todos Respe pela paz e não se esqueça Deus abençoe a todos E Deus nos abençoe cada vez mais Tchau pessoal, até o próximo vídeo Se Deus quiser e respeite em mim E não se esqueça Compartilhe esse vídeo, assista esse vídeo Do começo ao fim E não se esqueça Deus está com você Não desista da sua missão Uma boa quaresma para todos Uma santa quaresma E vamos juntos Caminhar nessa quaresma Com Jesus Porque é Ele Que vamos dar A nossa força Sem Ele A gente tem nada Dizem-se a todos Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau